Aquele papo gostoso, cantora Mara Souza, a Mara Souza foi uma das primeiras participantes do seu CD no meu carro Agora ela tá aqui no seu CD, na Rádio Live Seu destemunho, a sua vida, é espelho, para o mundo, não envergonha Deixa eu já começar mandando beijo para vocês, lembrando que hoje tem boleira E o número hoje para você ligar é no 14997-414524 O que você vai sortear hoje, além do CD lindo da Mara, que é lançamento, evangelizando as nações Seja diferente, eu vou sortear uma blusa linda igualzinha, só que vermelha, tá bom? Se você quiser participar, ligar, você vai poder participar com a gente Enquanto eu vou ouvindo a Mara de fundo musical, Iara Santos, minha amiga A Iara é uma benção, isso mesmo Bora ouvir, Mara Souza No seu andar, no seu falar No seu vestir, no seu olhar Seu testemunho, a sua vida É espelho, para o mundo Não envergonhe o evangelho Não envergonhe a Jesus Ele morreu por você, lá na cruz Seja diferente, brilhe na terra Você é luz e pode brilhar Resgate as vidas, pregue a palavra Meu irmão, Deus quer te usar Seja diferente, brilhe na terra Você é luz e pode brilhar Resgate as vidas, pregue a palavra Meu irmão, Deus quer te usar É isso aí, daqui a pouquinho tem Mara Souza na nossa rádio live Lindo esse louvor mesmo Gisele Nazário Bezerra Naschila Carvalho Beijo para você Alice Carvalho Está dizendo, eu conheço ela É uma benção Como é bom, né? Quando as pessoas conseguem enxergar a benção E a glória de Deus na vida das pessoas, né? Osmael Silva Levita Lini Seja diferente, é isso mesmo Daqui a pouquinho tem Mara Souza A Mara Souza chegou A equipe preparou um lanchinho O irmão José está meio assim Não quer engordar, gente Preparando esse... Eu não acredito que a Lita está chamando ele de José Todo mundo é seu Zé para a Lita, gente Tem que pegar Tá? Poxa, deixa eu ver aqui quem falou aqui Poxa, tu estava aqui em Forquilinha Estava mesmo, gente Olha só, amanhã estou viajando para Itaperuna Amanhã, minha agenda, Rio de Janeiro e Itaperuna Segunda-feira Eu vou estar em Hortolândia Onde você vai estar, Vanilda? No bairro Santa Clara Isso mesmo, na igreja AD Família Cristã Roberta Taylor Saudade, beijo Gente, deixa eu mandar beijo Compartilha aí, ó Léo Romã, meu amigo O Léo Romã é aquele que quando eu preciso, gente Pensa numa pessoa de Deus Que só abençoa minha vida Léo Romã, ó Mil beijos para você Beijo para Jaqueline Monteiro Vanessa Salies Ó, lembrando vocês que dia 31 Nosso chá Acreditando Quem estará pregando Missionária Isa Reis Não temos mais vagas Mas Eu tenho certeza Que Deus Vai preparar uma outra oportunidade E você que não pôde estar aqui no chá Estão convidados para estar com a gente Dia 7 de setembro Na conferência Deus na minha casa Que estão perdidas E quem precisa De salvação Seja divertido Amigo Nique Valente Nique Valente Que tem um programa lá na Rádio Majestade Grande abraço pra você Nique Valente Quero mandar um grande abraço também Pra Renata Santos Basinha Beijo Basinha Na Paula Procopio Estou esperando você aqui Na nossa Rádio Live Gente Vocês não estão com saudade dos amadinhos? Eu estou morrendo de saudade da Leleia Do Paulo André Aquela alegria do programa Papai Amado Paulo André está numa agenda corridíssima Mas a partir de terça-feira Está de volta com tudo Com o programa Papai Amado Quero mandar beijo pra minha amiga Queza Oliveira Que faz a Hora do Amor Que já deu resultado E hoje Vai ter uma história muito interessante aqui Tá? Vanilda Bordieri Está virando um cupidinho, né? Eita lá, Yá, hein? Silas Nascimento Está namorando a Yara Mas nunca vi a cara do Silas aqui Oremos Oremos, Brasil Oremos, tá? Seu poder é tão imenso em nada Nada pode o abalar A Yara fechou a cara Quero mandar beijo pro meu fotógrafo preferido Ele é o meu preferido Rafael Moreira Porque o Rafa Ele sabe, ó Quando eu tô bem pra fazer foto Tá? Tem ligação, Yara? Nossa, gente Pessoal Será que esse telefone Tá funcionando? Porque tá muito difícil Maria Alice Maria Alice Não ligou ainda Ninguém ligou Beijo pra Laca Laca, tá? Gente Hoje nós vamos ter sorteio Tá? Tem sorteio Tem camiseta Tem essa blusa linda E tem o CD da Mara Eu não sei Eu queria que alguém testasse esse telefone Porque o nosso telefone não fica parado Tá bom? Gente Eu não vou enrolar muito vocês Não, não Não vou enrolar não Tá? Não quero enrolar muito vocês Aline Sanches Beijo pra você Tá mandando beijo pra vocês Eu não sei o que a Yara tá aprontando Que tá arrumando Bota nesse celular Bota Yara Nós vamos cantar, gente Que a Yara quando ela quer bagunçar Todos os fios da transmissão Né? Vai fazer o que? Parabéns pra Basinha Que tá fazendo aniversário É isso? Sobra 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 Vai sobrar aqui E milagres vão acontecer na minha vida Na tua vida Creia Vem sobrar aqui Vem fazer milagres Faz o impossível Acalma a tempestade Refundindo os mortos Fecha a libertação Enche o teu povo Com poder e com o sol Levanta o caído O necessitado Samuel Samuel Samuca Alice Zilá Amiga linda Ana Lúcia Lacas Tô mandando beijo pra Mara Souza Já tô mudando o sobrenome Gente, eu não vou enrolar muito não Que hoje a nossa live é especial com ela A Edilene tá dizendo Mara, minha amiga Linda Gente, a Yara colocou o telefone no gancho Eu vou pedir pra Yara dar uma testadinha Gastar um pouquinho dos créditos Sei lá Porque a Yara é meio difícil de lidar, né? Bora ligar pra ver se esse telefone aí tá no ar Roberta Taylor Vilena Martins Grande beijo pra você Valmiria Mendes e Mendes Ó, gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês A nossa rádio Ela passou por esse momento de renovação Porque a gente ainda está se adaptando Parece que é rápido Mas não é, né? A Débora Nascimento tá dizendo assim, ó Maravilhosa é a Mara Souza Eu sou fã dela desde novinha Meu Deus do céu Quantos CDs será que a Mara tem produção? Ela já tem quatro CDs Nossa Eu quero ver Cida Ferreira Hello, friend God bless your life Pessoal da Flórida Ligadinhos na nossa programação Olha, eu vou colocar aquela música De entrada, né? Ó, muita gente falando Nossa, a Mara tem um monte de amigos Todo mundo Os amigos estão todos assistindo Raimundo, amigo da Mara Pessoal de Patinga Ligadinho Ó, Glória Josanel Araújo Edson Santos Manuel Recife Patrícia Lucas O pessoal Ligadinho Olha que legal, hein? Rios de alegria Que descem do seu trono Faz jorrar no meu interior Enche a minha vida Enche esta casa Da tua alegria Rios de águas vivas Que descem do seu trono Faz jorrar no meu interior Enche a minha vida Enche esta casa Da tua alegria A alegria A alegria de ser livre A alegria de ser salvo A alegria de ser alvo Da tua graça Meu Jesus Se louva do poço Quem está cantando agora É a minha amiga Dérica Ô, Dérica Um grande beijo pra você Gente, estamos tendo problema No nosso telefone Não estamos conseguindo receber ligação Vamos tentar trocar um número, né? É isso O pessoal não está conseguindo É... Fazer as ligações Que pena A gente vai tentar um outro número E aí vou passando pra vocês, tá bom? Pessoal de Marabá A Rita Rolieri É por isso Não é normal O telefone já era pra estar tocando Mas a gente vai fazer o seguinte, ó Se a gente não conseguir fazer esse sorteio lindo Da Com Amor Vestuário Tá? Se a gente não conseguir Eu vou sortear Na nossa próxima Rádio Live Beijo pra Gabi Santiago Da Cidade de Reserva Beijão pra vocês Todo o pessoal que está aí Ligadinho Deixa eu entrar com uma música Lenda e maravilhosa Da nossa convidada Quero chamar ela Porque a gente tem muita coisa boa Pra conversar Tem muita coisa boa Pra falar na nossa Rádio Live Mas deixa eu ouvir mais um pouquinho De Dérica, ó Beijo pra todo Maranhão Hoje representado aqui Pela cantora Mara Souza Que daqui a pouquinho Vai estar aqui batendo aquele papo comigo Mara Souza já participou do seu CD no meu carro Ó, beijo pra Talita Tá? A Laca tá dizendo Se não conseguir fazer o sorteio Manda pra mim Ei Laca Quero mandar beijo pessoal do Piauí Todo o pessoal do Piauí Ligadinho na nossa Rádio Live Beijo pro Robert Polli Que tá assistindo É, ele tá assistindo Estevam e Kelly Taís Melo Edileuza Meier Um grande beijão pra você Tá bom? Deixa eu ver quem mais Aline Chaves Romana de Sá Mara, apareça Daqui a pouquinho Ela já vai aparecer Quero mandar beijo Pra igreja Pra ele recostar A santidade ao Senhor Blaudo Nogueira da Silva Marcelo Moura Beijo Beijo Meier No seu andar No seu falar No seu vestir No seu olhar Seu testemunho A sua vida É espelho Para o mundo Não envergonho Eu quero muitas palmas, tá? Quero muitas palmas Agora, gente Palmas, Brasil Olha só, gente Tudo bem, Mara? Nossa, que lenda A Mara tá meio tímida A senhora tá aqui, ó, pode falar daí que vai pegar Tudo bem, Mara? Nada de ficar com vergonha, tá? Nada de ficar tímida Vamos bater aquele papo aí Hoje a Mara me contou altas histórias Enquanto estava vindo pra cá Pra nossa programação Mara, como você se sente Sendo tão querida Pelos nossos telespectadores Que é uma TV, né? Fala telespectadores Porque é TV Nossos ouvintes O povo que sai seguindo Faceventes É tudo aí A gente inventa Como é que você tá se sentindo? Eu, na verdade, receber esse carinho É muito especial, né? Pra gente Que a gente tem uma história E muitas das vezes A gente não é reconhecido no início, né? E aí depois quando a gente mais tem Esse reconhecimento, esse carinho É muito gratificante Esse carinho, você é de Maranhense Tu é Maranhense mesmo ou só mora no Maranhão? Sou Maranhense Que lugar? Mirador Mirador Mirador, gente Não conheço Mirador Conheço Maranhão Mas eu nunca estive em Mirador Mas o povo do Maranhão Eu falei Mara, eu tava esperando uma mulher alta Ela disse O dia que você vê uma Maranhense muito alta Pode saber que ela não é original As Maranhenses É assim mesmo Porque no Pará também As mulheres tudo pequenininhas, né? Pelo menos na minha região As mulheres estão pequenas, né? São pequenas Gente, olha só A Mara tem quatro CDs gravados E agora ela tá com esse lançamento E está cantando na cidade de Sorocaba Sábado e domingo aqui em Sorocaba E tem uma agenda extensa aí E Pau Sul Vai pra Piracicaba Aparecendo do Oeste São Carlos Como é que é assim? Sair pra fazer a agenda? Tem uma pessoa que te conheceu lá? Uma pessoa que você... Como é que foi? Olha, tem um ex-pastor Que tá fazendo Esse intercâmbio pra gente, né? Essa conexão Ele conheceu o nosso trabalho Pela internet E aí nos procurou E depois ele esteve lá no Maranhão A gente marcou pra se encontrar E conversamos Ele viu o nosso trabalho mais de perto E ele falou Tu tem futuro Eu quero apostar no teu ministério Nossa, é que lindo Gente, vocês estão vendo A importância de um trabalho Colocado direitinho na internet Hoje Eu disse na igreja esses dias Que na minha época Não tinha nada disso Não tinha internet Não tinha WhatsApp Era tudo muito difícil Era boca a boca Era em congresso Que você cantava E alguém levava o seu CD Mas eu disse Que na minha época Era mais fácil Porque hoje A mídia Ela é muito rápida Mas da mesma forma Que ela chega De um jeito rápido Ela pode te abençoar Ela também pode te queimar No sentido de que Na outra época Você tinha chance De ter mais contato Hoje não Se você falar uma coisa aqui Amanhã já viraliza Interpreta de outro jeito E aí já vira Aquele formigueiro Aquela confusão E se a gente tentar Se defender Ainda sai como Como ruim Porque a mídia Hoje Ela é muito boa Não tinha mídia Quando eu comecei a gravar Mas eu glorifico a Deus Porque eu devo ter falado Muita coisa que eu não devia Verdade Eu digo que Deus Não dá asa pra cobra Porque esse sentido Que Deus não dá asa Pra cobra Talvez se naquela época Porque eu já era Como eu sou Então se eu Fizesse no começo Mostrasse quem eu era Desde o começo Na mídia Talvez eu não chegaria Onde Deus me colocou Por quê? Hoje as pessoas Elas já me conhecem Porque eu já tenho Ministério muitos anos Cantando Então elas aceitam Verdade Mas não Olha Essa época aqui Eu vou falar pra você A divulgação é mais rápida Mas é muito mais difícil Pra quem grava É verdade Nessa época Porque tá se estruturando E principalmente Pra quem inicia novo Porque tudo é novo Eu comecei com 15 anos Então eu ouvia a coisa Eu percebi Tá com tanto Eu tô novinha ainda Tá com tanto Não, não quer né Não quer falar Mas tudo bem Mas no próximo mês Eu tô completando o ano Quem quiser mandar presente Olha lá, hein gente Olha só A Mara Souza Mandou um CD pra Laca Foi isso, Mara Qual foi a história do CD? Na verdade foi assim Eu participava de um grupo Do WhatsApp De intercessores Do seu, claro E aí lá Obrigada E aí lá Eu conheci Obrigada Eu conheci Algumas pessoas A gente acabou Tendo amizade E na época Eu ainda sou humilde Mas meu pessoal Era muito mais humilde E aí não consegui Era mais simples Uma amiga Uma amiga minha Que a gente Eu entrego Eu não tenho um cedrta Eu não tenho um cedrta Eu não tenho como divulgar todos Que eu gostaria Porque acabo guardando Acabo esquecendo Quero pedir perdão pra você Que me entregou um cd E não deu certo E não deu tempo Eu creio que Deus Preparará o momento certo Então Quando eu comecei a fazer o cd No meu carro Eu peguei o cd De um irmão Que eu nem sabia Quem era E coloquei no carro E eu vi que o povo gostou E deu certo Vai, continua Porque senão Deixa eu falar Não Aí Eu escrevi a caixinha E tudo mais Ela me passou o endereço da Laca Que na época Era a sua assessora E aí eu mandei Eu falei Vamos ver o que vai dar Ver se ela pelo menos Leia a caixinha Eu vi meu cd Tá ótimo E aí eu mandei E eu lembro Que no dia que você fez O vídeo Que você postou Eu tinha até esquecido Que eu tinha enviado Que eu tinha mandado Tipo assim Inclusive quase não foi pro ar Porque foi bloqueado Por causa da música Não sei se você sabe Foi? Aí eu tive que reeditar Fazer e deixar lá Pra não retirar Porque olha só gente Sério? É Mas quando Deus quer Entra e fica É verdade E eu estava no interior Cantando Quando eu cheguei na cidade Que o meu celular Pegou a internet Gente Meu celular travou Era tanta mensagem Todo mundo Mara tu viu a página da Vanilda Mara tu viu o que a Vanilda fez E ninguém me contava o que era E eu fiquei louca pra ver E nada E o celular travar Travado E eu Meu Deus O que que aconteceu? E eu liguei pra minha amiga Eu falei O que foi que a Vanilda fez? O que que ela teve comigo? O que foi? E aí Eles contaram Ele falou Tu não viu ainda? Falei Olha Eu passei Eu passei Um dia Desse dia Que eu soube No outro dia Que eu fui ver o vídeo Porque eu não consegui Gente Quando eu vi Eu não sabia Se eu chorava Se eu sorria Porque eu gosto De morrer Essa mulher Não faz eu chorar Cadê a taça Pra eu recolher a lágrima? Quando eu choro Eu já não dou trabalho Pro anjo Eu já capo na taça Eu já falo Anjo Tá aqui Pra não ter trabalho Ter que catar lágrima do chão Mas é isso aí Gente, olha só Eu vim conversando Com a Mara As coisas Quando Deus prepara Não que pra outras pessoas Não são preparação de Deus Às vezes Não é através da minha vida Que Deus vai Abençoar outras pessoas Às vezes É através da sua própria vida Você tá achando Que Deus vai me usar E é você Que Deus vai usar Pra me abençoar É verdade Eu creio muito Tanto é que Quando eu ouvi As canções da Mara Eu me apaixonei Aí a Maria Buena Tava gravando Aí eu lá Falo pra ela Se tem como Ela mandar a música Pra Maria Aí mandou música A Maria gravou Duas músicas suas Ela foi muito legal Então Tudo tem Uma preparação de Deus Um encontro Tem cantores Que eu não conheço Que eu toco mesmo Que eu coloco A gente tá organizando A nossa rádio Que o cenário A gente tá tendo Uma dificuldade Porque a pessoa Que vai montar Não vai ser esse aqui mais A gente tá passando Por uma reforma Começando de cima Pra baixo Pra fazer uma coisa Melhor Pra quem Vem participar Então eu toco Quando dá certo Eu tô fazendo Um lugar Pra colocar cantores Que estão no seu Primeiro CD Segundo CD Colocar por ordem Pra gente dar Uma prioridade Pra quem realmente Tá começando Na divulgação Porque eu sei O quanto é É difícil É verdade E às vezes Uma divulgação Que você faz Arruma casamento Como é que é essa história? Gente Gente Não é só isso Não O seu CD No meu carro Já arrumou Até casamento Olha lá o Silas Nascimento Noiva Não Só de compromisso Ainda Aliança de compromisso Me conta Então Eu vou ficar boba Agora Ai que aleada André Você tá ouvindo? Ele deve estar por aí André Cadê o André Que não se manifestou? Oxa Olha aqui Vou até servir Uma aguinha Geladinha Pra nossa convidada Você vê né Tá bom Eu vou misturar Lágrima com água E Conta a história Amigo Como é que foi Essa história? Então Todas as portas Se fecham Quando todos Teus amigos Se vão Não Quero ouvir a história Conta a história Do casório Como é que foi Então Quando a Vanilda Postou O meu CD No carro dela O seu CD No meu carro? É isso E aí A página dela É muito acessada Gente do Brasil inteiro É o povo que acessa Então Mas é isso aí E aí André Estava no Goiás André Estava no Goiás Para de rir mulher Não perde tempo não Tá bom E aí ele foi E Viu Quando você postou E foi Ver o O vídeo É que eu tô Ficando gelada Gente Para com isso Tá ficando gelada Não é por causa De mim não Gente Tá ficando gelada Para falar do André Para com isso Mulher Para falar desse André Tá bom E aí foi Ele Ele foi pesquisar Ele viu as músicas Gostou e tudo Ele é apaixonado por música E quando ele Gostou lá Viu Foi procurar no Facebook Gostou da música Gostou do vídeo Do CD no meu carro Entendeu Aí ele Foi saber Quem era a indivídua É Então Só que na época Nem ele Nem eu Podia Namorar Não Não podia Nossa que mistério Gente Verdade Porque tanto ele Como eu A gente tava Em outros relacionamentos Gente Meu Deus do céu Só que nós Não tinha Nós não tinha Intenção de namorar A gente A gente só era amigo É Aí você pegou Amizade Não A gente ficou amigo Por um bom tempo Aí meu relacionamento Já tava Já não deu certo O dele também não Ele voltou pro Maranhão Aí a gente Perdeu o contato E Depois de um tempo Aí a gente Retomou o contato Tava todos os dois Já solteiro E aí ele falou assim Tem coragem Música apaixonada Vou pedir música A força do amor O amor está no ar A Maria tá pedindo um beijo Maria Buena Beijo A Maria Buena Ela ficou a semana inteira Olha meu irmão tá aí Elia Souza Elia Souza Ele disse pra ela Pra dar um cheiro Olha lá Samuel Procópio Ligadinho Pastor Samuel Procópio Eu conheço Samuel também Pastor Samuel Pastor Samuel Tem que agendar a Mara E a Vanilda Pra sua igreja aí Vão morar Deixa eu ver aqui Pra esse momento Música 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 Vivendo como um sonho Não Não quero acordar Gente Gente Olha o Silas Ainda bem Que eu e a Yara Não tivemos problemas Silas Você tá namorando a Yara mesmo? Nada pode me tirar A benção Não me alcançar Não fala nada Vou ficar sabendo Relacionamento sério Pelo Face Dos Silas Dos Silas Não foi nem o dela Não Não deu para Negar Que eu vou Tchau André Quando a gente marcou De se encontrar Porque Quando a gente voltou A conversar Ele foi lá Dizendo assim Eu quero namorar E vai casar Gente Parabéns Vamos bater uma salva De palmas A Yara Tá fazendo assim Gente Eu tô querendo tirar O visto da Yara Pra levar ela embora Para os Estados Unidos Sabe que ela me respondeu Não Vou não Eu quero é ficar Eu vou é casar Bora gente Já falamos Que através Do vídeo Teve todo aquele Encontro E tal Amém Vamos falar do ministério Da nossa querida Mara Souza Que não é só cantora Olha aí ele André Olha André apareceu Deixa eu ver aqui Se é bonito ou feio Tá vendo André Ah é legal Ele é legal Ele é legal Ele é legal Ó gente O André apareceu Gente Deixa eu falar com você Mara Você além de cantora Gente A Mara Ela é compositora E eu sempre Quando trago Alguém que compõe No programa Eu tenho que Que dá Muita Ênfase A pessoa Que é compositora Porque hoje Tá difícil Você pega a música De alguns compositores E você acaba Tendo problema Então quando você Compõe as suas próprias Músicas Acaba sendo Acho que até mais Mais fácil Mara Você grava a música De outras pessoas também No início Do meu ministério Eu acabei Gravando Ou regravando Música De outros cantores No segundo Já comecei A colocar Mais música Sua Esse Faça a diferença São todos Seja diferente É São todos Seja diferente Tudo bem Não liga não É que eu Tudo é diferente Seja Faça Tá bom Que legal Você gravou Só músicas suas Aqui São todas lindas Música pra grupo Conjunto cantar Pra gravar Quem foi seu maestro Desse CD Jodson Souza Ele é do Maranhão? Goiás Do Goiás Jodson Souza Parabéns pra você Jodson 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 Gente Pra que os nomes Difícil desse? Pelo amor de Deus A gente não sabe Travar a língua Deixa eu ver aqui Você fez esse CD Com 10 canções Mas qual CD Foi mais difícil Pra você gravar? O primeiro Todo mundo sabe É Só que O que a gente Inclusive Tocou a música Que eu falei Essa música tem história Qual o número é? Deixa eu ver É o 2 Deus te conhece A música 2 Deus te conhece Olha lá O Jodson Souza É ele que é o seu maestro? Isso Olha o que tá aí Jodson Souza Tá aí Gente Estúdio tá lotado Vamos bater uma salve de palmas Pro Jodson Souza Olha o seu parente Não É coincidente Coincidente Minha mãe chama Souza É? Minha mãe é Benedita Pereira de Souza Então a gente é parente É nós também Parente Minha prima Vilma Souza Tá e aí Como é que foi? Mas sempre tem um CD Que a gente passa mais lutas É verdade Essa música Deus me deu lá no estúdio Deixa eu pôr pra você ouvir um pedacinho Quando todas as portas se fecham Quando todos teus amigos se vão Quando você já não vê a saída É aí que Deus entra em ação Pra mostrar que Ele nunca te esquece Ele te guarda na palma de sua mão Deus te conhece muito bem Cuida de cada detalhe Use em sonhar O teu Deus é fiel E não falha E não falha Acredite e use a tua fé O teu Deus contigo se prestará Não duvide das suas promessas Ele é fiel Ele é fiel E cumprirá Gente, vamos fazer um comentário aqui Você é a fã da Narares É, eu gosto dela Você lembra alguma coisa Não é igual Mas lembra É, lá no Maranhão Eles me chamam da Maranhão Ah, eu ouvi mesmo Mas as composições são lindas São lindas as composições Parabéns Mara, essa nova empreitada de divulgação Vim pra São Paulo Fazer agenda no interior Cantar aqui na minha cidade Dá licença Em My City My City Pastor Lanieri Carvalho Um abraço pra você Sua família Grande abração Pra todos vocês aí Tenha seis Pastor Lanieri Compartilha minha live Você que gosta de pedir Pra eu compartilhar a sua Compartilha a rádio live Aí, viu, pastor Pede pros seus seguidores também Curtir a nossa página Viu, pastor Faz esse favor pra nós Ô, gente Compartilha, compartilha Compartilha aí, viu Olha lá O pastor Lanieri Tá ligadinho Esse hino aqui Qual foi a história, Mara? Olha, a gente Eu e o meu pai Ele quietinho ali Você quer aparecer também, pastor Francisco? Mas se quiser Nós mostra o senhor também É Você já ouviu a história Dos dois filhos de Francisco, né? Já Eu sou filha dos dois Francisco Francisco e Francisca Gente, sério? É Pastor Francisco E a Alita começou a chamar de seu Zé A Alita é... A Alita, gente A minha irmã que é sexóloga É aquela que Então ela... Você já sabe, né? Pra ter essa profissão Você tem que ser muito Extrovertido E não ligar pra coisa Ela dá nome pras pessoas Ela é bem daquela direta Tipo Yara Quando você vai falar uma coisa, né? É uma benção Yara não manda recado não Você se arruma todo e chega O que você achou, Yara? Nada... Nada a ver Meu Deus Continua, amiga Tá, então A gente pensou Então Como já era o terceiro CD A gente disse Vamos sair do estado E vamos gravar em Goiânia Só que a gente não tinha condições Pra gravar Geralmente ninguém tem Amiga Cantor não guarda dinheiro Só dá pro... Mas eles acham que a gente guarda? Guarda não Exato Guarda não, não dá Só dá de manter E às vezes até A gente vai passando as necessidades Mas Jesus vai suprindo, né? Aí o meu pai falou assim Então a gente vai fazer um empréstimo Eu sou o São, olha Olha essa ideia Vamos fazer um empréstimo E eu falei Então vamos fazer um empréstimo A gente vai ficar cantando E vai pagando aí pro resto da vida Essa fé que... Essa fé Que me faz A Roberta teve Já amei a Lita Gente, a minha irmã Ela realmente é Ela é sexóloga Ela ajuda muito casais Ela ajuda as mulheres Vou só não cortar você A gente ri Porque a igreja não está preparada Pra ter pessoas assim E a Lita Deus já usou ela muito Pra salvar muitos casamentos De mulheres que estão casadas Há tantos anos Que eu quero trazer ela Qualquer dia aqui Pra falar pra vocês Continua Então Mas é verdade isso Então Aí a gente Eu fui falar com o Gerente Pra ver e tudo mais Falou Vem amanhã Tá bom Aí eu ia Dava um problema Vem depois Eu ia de novo Tinha outro Você falou bem grosso Não é, Mara? É, eu falei grosso É porque tá mudando Minha voz tá mudando também Tá mudando tudo Então Aí Eu sei que eu fui várias vezes Durante um mês Eu fui no banco E toda vez O gerente tinha uma desculpa Pra dizer que não tava certo Que não dava Ele disse Jesus Então tá bom O senhor não quer que eu faça empréstimo Agora o senhor dá um jeito Porque eu não tenho como Gravar Eu não tenho condições Mas eu preciso gravar Eu quero gravar O novo CD Já tava com dois anos Eu tenho hinos pra gravar Porque o compositor Quando faz o repertório É verdade Já quer gravar Então aí Como as passagens A gente tinha comprado antes Aí o meu pai disse assim Então A passagem já tá comprada Os músicos já estão esperando A gravadora Tudo lá Tudo mais Aí a gente vai E chega lá A gente conversa com o dono do estúdio Se ele puder ele parcela Ou então a gente fica cantando Nas igrejas Pede oferta E vão se mantendo por lá E pela fé Já gostei do seu pai Eu sou dessas Tem que colocar a cara no mundo Acreditar no que Deus falou E ir embora gente Tem gente que fica querendo Esperar tudo Cair do céu pra ele Pra depois ele fazer alguma coisa Aqui não tá travando não Tá tudo ok Beijinho pra vocês Vai Então aí a gente foi Eu lembro que O meu pastor colheu uma oferta Na igreja Deu 450 reais Aí na viagem A gente gastou uns 250 Que era dois dias de viagem Foi de ônibus E chegamos lá com 200 reais E esses 200 reais Deus colocou no nosso coração Pra gente abençoar duas pessoas Ficamos sem nada Nada, nada Longe de casa Longe de todo mundo A gente não conhecia Jó de Sotaí Ele é testemunha disso Do que aconteceu no estúdio E E a gente falou com o produtor Ele falou Olha que pra gravar A gente precisa pelo menos De uma entrada de 3 mil reais E eu fiquei Jesus E agora Que não tem nada E A gente tinha levado Outra cantora junto Mas ela tinha o dinheiro E no outro dia De manhã Era a gravação O início E a noite A gente foi Pro culto Eu lembro que A pastora Deu oportunidade Pro irmão E ele nem deu Pato Senhor Já foi dizendo assim Aqui tem duas pessoas Que Deus manda dizer Não se preocupa Aqui é teu coração Que eu tô cuidando De tudo Eu falei E nós dois E aí A gente foi No dia seguinte Pro estúdio Quando a gente chegou lá Colocamos logo a outra Que já tinha o dinheiro E fomos E eu saí Pra sala da recepção Fui chorar Gente Crente que não chora Não fica perto Eu não conheço nada Gente que não chora Não vive milagre de Deus Se o seu olho tá seco É por isso que você tá vivendo Sem milagre Começa a chorar pra Deus Por isso que aquele lindo Daílone de Jesus Quem chora pra Deus Tem resposta Porque Deus não suporta E aí fala É verdade E aí eu comecei a falar Quando eu falei Jesus não acredito Que o Senhor me trouxe Tão longe pra cá Pra mim voltar de mãos vazias Ou pra mim ser envergonhada Que o Senhor que fez a promessa Até hoje o Senhor tem cumprido E eu fui falando com Deus Abafando mesmo Chorando E aí foi quando O Espírito Santo Me deu e se louvou Quando todas as portas Se fecham Quando todos os teus amigos Se vão Quando você não vê saída E aí conta o milagre Porque quando tá a prova A gente chora E colhe lágrima pro outro E logo depois Que Deus me deu e se louvou Eu recebi uma mensagem No meu celular Por acaso Eu tinha adicionado Um irmão ou uma Nas minhas redes sociais E ele tinha deixado Uma mensagem pra mim Dizendo que ele queria Falar comigo Falei Deve ser agenda Deve ser alguma coisa Não sei Inclusive ele é daqui De São Paulo E eu não conhecia Esse irmão Ele foi E disse Que iria falar comigo Eu peguei o celular E liguei pra ele Tinha deixado o número Eu falei Irmão O que que foi Irmão Alguma coisa Ele falou Não tô vendo Que você tá gravando Eu falei Sim Como é que tá Eu falei Tá tudo bem Só Jesus sabia Ele falou Não tá tudo bem Porque se tivesse O Espírito Santo Não estava me incomodando Aqui Olha gente Me arrepia E Olha alta essa parte E eu disse Você engasgou Pra me depositar Pra te 3 mil reais Gente Por favor Eu acredito Nesse tipo De milagre Gente Olha você Que tá aí Desesperado É por isso Que eu falo As coisas Quando Deus Tá no negócio Ele encaminha Ele prepara Ele leva Ele traz Ele Isso aí É muito emocionante Porque mexe com a nossa emoção Mas é muito Deus Quando Deus tá no negócio Você passa a prova Você que tá achando Que viveu O que Deus tá preparando Você não vai ter Nenhum tipo de De prova Irmão Tira isso da tua cabeça Porque a gente passa a prova Mas Deus sempre tem Algo melhor pra gente É verdade E as vezes A gente só Só quer ir Quando a gente Viver possibilidade Tipo assim Eu vou Porque tal Coisa pode acontecer É que não tem fé É Mas agora Saí de casa Sem Sem esperança de nada E Pede pra Maru Mandar um beijo Pra mim Quem é? Renata Tá bom Beijo A lá E assim É fé mesmo E pra terminar A gente gravou O CD todo Conseguimos pagar Tudo certinho A gente ia cantar Nas igrejas Os irmãos Dava ofertas Tipo comprava o CD Pegava o CD Dava R$100 R$50 E deixava de troco Lá pra gente Pra ajudar E esse CD aqui Seja diferente Esse mesmo irmão Aqui de São Paulo Patrocina todinho De verdade A dor A dor Que vive sempre Em santidade A dor A dor E esse amor Ele não quer ser identificado? Irmão Daniel Lopes Ele Eu faço questão De mencionar o nome dele Porque ele foi muito usado Pra minha vida Deus faz essas coisas Inclusive tem o nome dele aqui Que eu coloquei Gente Que a gente tem que dar honra Quem tem honra Deixa eu ver aqui Mara Daniel Lopes Daniel Lopes Olha aqui Deus abençoe Eu creio que Deus faz isso mesmo Na vida da gente E é muito lindo O CD da Mara Quem sabe né Eu não vou gravar uma música Da Mara Vou orar Pra ela mandar uma música Pra mim Porque Essas músicas aqui São maravilhosas Vou estar gravando Agora em julho As músicas Para a Mozilla E quem sabe né Oremos Oremos Eu não sei que horas São agora Já são 10 horas É a hora Da gente terminar Porque eu não sei Se o papai amado De onde ele estiver Já estou entrando Dentro do horário dele Mara Mas eu queria que você Deixasse uma palavra Uma mensagem Falasse o que Deus Tocasse o seu coração Passasse os seus contatos Como é que o povo te acha Como é que o povo te encontra Achar e encontrar É uma coisa Encontrar É a pessoa que está andando Encontra com você É achar a pessoa Que vai te procurar Sim É As minhas redes sociais É tudo Cantora Mara Souza Souza com Z Z Cantora Mara Souza Com Z Instagram Twitter Facebook Youtube Está com cantora Mara Souza Isso E tem o nosso site Cantora Mara Souza Eu acho que o pastor Está querendo um copo E quem queria Eu vi uma pergunta Como faz para conseguir o CD Gente lá no nosso site Tem lá para vender E pode emitir Lá no nosso site O site é Cantora Mara Souza Cantora Mara Souza Cantora Mara Souza O link da transmissão E algumas coisas ligadas A metade da rádio Está desligada Porque a gente levou A rádio para Camboriú Então acabou Que nós estamos montando Eu passei por uma cirurgia Eu estou há oito dias De cirurgia Retirei a vesícula Então a gente está Não estamos conseguindo Linkar o telefone Juntamente com a rádio Mas Você pode aí Seguir a Mara Se quiser pedir CD Abençoar Mandar oferta Se quiser depositar para mim Eu já passo minha conta também Não perde tempo Eu gostei muito do seu pai Pastor Francisco Pessoal muito de Deus Pai que apoia O filho para mim Já ganha um ponto Dá oito anos Ele me ajuda a carregar a mala Eita mãe O que é melhor do que isso O duro é que ele vai ter que abrir espaço Para o André Mas o André também Ele passa a roupa também Ele é topado Gente Obrigada Olha que revelação Camara Fala mais aí Manda logo um beijo Para o povo do Maranhão Gente Um beijo para todo o povo do Maranhão Povo abençoado Vou estar em Açailândia Dia 1 e 2 de julho Tá Eu tenho uma agenda Parar também te ama Eu amo parar gente Parar Está no meu coração Eu me sinto tão feliz Sabe Porque as igrejas que você já foi Eu estou indo atrás Aí eu chego lá O pessoal Amiga Eu vou te dar uma profecia de Deus Você vai à igreja Que eu nunca sonhei em estar Você vai muito mais além Porque você está nova Eu já estou Eu já estou querendo dar uma estacionada Congregar Parar de viajar tanto Que não adianta a gente querer se aparecer O físico não é mais o mesmo Por mais que a gente Eu não consigo viajar Do jeito que eu viajava Não encaro muitas viagens agora Não porque eu não preciso e não quero Você está nova ainda Aproveita tudo que Deus tem para você E Deus com certeza Será muito mais Você não vai nas igrejas que eu fui Eu vou nas igrejas que você vai Meu Deus Foi forte Ó gente Então MaraSouza.com.br Tem tudo lá Que música você escolhe Para a gente encerrar A nossa Rádio Live É Seja diferente A gente acabou de lançar O clipe dela Inclusive em seis dias Já tinha mais de Cem mil visualizações Porque Gente isso para mim Para a Vanilda Isso é É simples Não tem isso Para a Vanilda Gente Todo mundo tem suas lutas Não se iludam É verdade Tá Então Gisele Eu ia sortear a blusa Mas não Não vamos sortear Pelo fato do telefone Não ter funcionado Então nem tem como Fazer o sorteio Mas a gente vai Guardar a blusa Inclusive Olha só Vou mostrar para vocês Yara Abre a boleira aí Deixa eu adiantar Lita vai aparecer Você é lindona Olha onde estava a blusa Ó Tá vendo ó Estava na boleira azul Escolhido pela Mara Mas infelizmente Eu vou estar em Tocantins Também gente Um beijão para o pessoal De Tocantins Então como não conseguimos Olha lá André Dias Obrigada Meu amor Tá gente Não conseguimos Pôr o telefone no ar Então não é justo Fazer o sorteio Mas a blusa vai ficar Guardada Para a gente fazer Um sorteio Numa próxima Rádio Live Tá bom Minhas lindas Meus lindos Pode Olha lá Elisângela Tá mandando um beijo Para a Lita Tá falando Saudades Lita Eu vou ver Se eu consigo Fazer um dia Com a Lita Que a Lita é tímida Mas ela é muito usada Por Deus Principalmente Para ajudar mulheres Nessa área Na área Da sexualidade Que a igreja Às vezes não aceita E se escandaliza Mas tem muitos casamentos Sendo frustrados Por falta de conselho Por falta de oração E a Lita E a Lita Realmente Ela já Deus já usou muito Ela Ela é daquele tipo Ela fala tudo o que pensa E pode estar Quem está na frente Então eu já nem ligo Quando ela solta As pérolas dela Eu já falo É a Lita Ela já soltou Algumas perto de você Não pode deixar Que se você ficar Mais dois dias Na casa dela Eu tenho até dó Gente A Yara está tendo Passando por um curso Aqui com a Lita Eu nem sabia Agora eu vou fazer A Lita é conselheira De quem vai casar De quem está passando Por dificuldade A Lita é uma benção Gente Quero me despedir de vocês Mara Vamos encerrar Ouvindo Seja Diferente Eu só quero falar Uma coisinha Fala duas Eu gosto sempre De falar Porque hoje em dia Até o mundo cristão Está muito assim Banalizado Tem entrado muita coisa Dentro da igreja Escandalizado O povo de Deus Mas a mensagem Que eu trago Nos louvores Principalmente nesse louvor Seja diferente É que vocês procurem Sempre Em qualquer ambiente Que vocês estiverem Procurem fazer a diferença Eu sempre gosto De falar Como última frase Seja sal Seja luz Seja diferente Amém Gente Eu vou só ficar em pé Eu já fiz hoje Muita propaganda Dessa saia Mas eu gostei demais E eu queria usar ela amanhã Já não vai dar pra usar Porque eu usei hoje Olha aqui Olha isso aqui gente Essa saia Quem me mandou de presente Foi a Raquel Lindíssima É da Lara Valentina Quero mandar beijo Pra você Pro pessoal Da Com Amor Que me mandou Essa blusa linda Que eu amei Que até peguei uma Pra sortear pra vocês Tá Então ó Grande beijo Mara Muito obrigada Por tudo A Lita Não tem página A Lita Não quer Ela quer ficar só Escondida Tá Mas eu quero fazer Uma conferência Com a Lita A Roberta Taylor Tá dizendo Mara Você é linda É de Deus E continue assim Amém Obrigada Gente Beijo pra vocês também A sua vida É espelho Para o mundo Não envergonhe o evangelho Não envergonha Jesus Ele morreu por você Lá na cruz Seja diferente Brilhe na terra Você é luz E pode brilhar Resgate as vidas Pegue a palavra Meu irmão Deus quer te usar Seja diferente Brilhe na terra Você é luz E pode brilhar Resgate as vidas Pegue a palavra Meu irmão Deus quer te usar